Boa tarde pessoal, é do Criador Amador Tô aqui com a minha chocadeira aqui em casa Ela é de isopor aí, você está vendo Coloquei pra chocar dia 3 Vou mostrar pra vocês aqui Olha aí Como ficou Vai nos ovos aí Até dia 25 Já sai duas lâmpadas Por que duas lâmpadas? Essa daqui é mais forte do que essa Um pouco Acabei de colocar pra vocês verem A temperatura que precisa 36, 37 graus E a lâmpada aqui, voltando na lâmpada Essa quando dá uma hora da tarde Uma e meia, ela esquenta muito Passa do 38, não pode Até 38, 39 pode ficar mais Eu desligo essa e ligo aquela ali Porque é mais fraca Aí ela mantém essa temperatura 37, 38 Entendeu pessoal? Aí está aí Acabei de Acabei de colocar aqui pra vocês verem Deixa eu arrumar aqui Olha lá 36,8 Agora são Meio dia e sete Está vendo? Aí ele começa a subir Mas é isso daí pessoal Na hora que estiver nascendo os pintinhos Eu faço outro vídeo pra vocês Ficou bem bacana Boa luz Eu apago também Não preciso arrancar a tomada Não preciso arrancar a tomada Porque eu fiz aqui Pra não poder apagar Apagando aqui Sendo Estou bacana Olha aí pessoal Olha aí Obrigado.